Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi lançada uma campanha para menores de 18 anos. A Bebeu Perdeu, um alerta sobre o consumo de álcool. Caiu o número de acidentes, de mortos e de feridos nas rodovias brasileiras no último ano. E ainda, as ligações de telefone fixo para celulares vão ficar 13% mais baratas no mês que vem. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!